Eu vou receber aqui agora em casa uma dessas parceiras que é a Erika Lada Óticas Rever porque a gente segue aqui o programa agora falando sobre solidariedade. É que a Ótica Rever tá com uma campanha, o Natal Solidário. É uma forma aí de ajudar famílias e principalmente as crianças carentes aqui da nossa cidade. Por isso que eu converso agora com a empresária Erika Soler. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. É muito bom a gente se sentir em casa, né? Por favor, sinta-se. Muito gostoso estar aqui com vocês. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde a todos que curtem A Casa é Sua porque realmente é um programa especial que eu gosto muito. Sou fã da Casa é Sua. A gente participa desde o início da Casa é Sua, né? Muito tempo, desde os tempos de rádio. Inclusive, eu tava com saudade, viu? Faz um tempo que eu não apareço, né? Fazia. E agora tá com a gente na explosão de prêmios. Muito bacana saber que tem empresários aqui da nossa cidade apostando, né? Acreditando numa campanha feita essa, né? Sim, é muito bacana participar da promoção, até porque é uma explosão e todo mundo ganha prêmio, todo mundo participa e agrada muitas pessoas. E vamos gastar no comércio aqui, né? A Rever está sempre aí participando de todas as promoções. Inclusive, na Rever, todo mês tem promoções pros nossos clientes, pros nossos amigos. Estamos sempre lá fazendo o que há de melhor pra todos. É verdade, mas hoje a Erika não veio aqui pra falar de promoção pros clientes da Óticas Rever, viu? Hoje a Erika veio aqui pra falar de um trabalho social, uma campanha solidária, que aliás é o nome da campanha, Natal Solidário. Exatamente, Natal Solidário. Como é que funciona, Erika? Todo ano eu faço campanhas que eu dou óculos de grau pra crianças carentes. Esse ano resolvi fazer diferente no Natal. Nós estamos recolhendo, recebendo cartinhas de crianças carentes que necessitam de óculos e vai ser doado a consulta e o óculos de sol completo, independente de qual a graduação, né? Então, vai ser o óculos que a criança precisa. É só mandar a cartinha pra Ótica Rever. Às vezes tem um vizinho, um parente que precisa de usar óculos e às vezes tá sem condições, porque hoje a gente tem visto muito isso, né? E aí a gente vê, às vezes, criança que tem aquela fragilidade, a necessidade grande, não são as pequenas. E às vezes não tem condições nem de fazer a consulta, né? Muito triste. Muito triste. Então, a Ótica Rever vai estar recebendo as cartinhas e fazendo as doações aí. O Papai Noel vai receber a criança depois do sorteio, pra gente tá fazendo, então, a doação do óculos e a consulta. Você falou do Papai Noel vai estar recebendo a criança. Será, então, uma única criança escolhida? Não, são três crianças. São três cartas, três óculos, três consultas. Então, as três cartas mais convincentes, podemos dizer assim. As que mais sensibilizaram o Papai Noel. Serão, é, serão lidas todas as cartas que chegarem a nós. Já começamos a receber, essas cartas vão ser recebidas até o dia 23, 23. Mesmo dia da explosão, hein? É, tá cheio de coisas boas, né? E aí, nós, a comissão vai estar lendo essas cartas e as três melhores, as três mais convincentes, as três que sentirmos que é a necessidade ali. E, às vezes, muitas pessoas me conhecem. Dependendo da situação, possivelmente daremos mais de três óculos e três consultas. E de onde que veio a ideia? A ideia é que a gente sempre faz esses trabalhos sociais, né? A Rever tá sempre ajudando, patrocinando, tá sempre fazendo, assim, a parte pra que consigamos acalentar um pouco o outro, o coração do próximo, principalmente os carentes, né? Tem coisas que eu faço que nem falo pela ótica a Rever, porque eu acho importante como ser humana, como pessoa. E isso faz muita diferença. E, automaticamente, assim, as bênçãos redobram sobre a minha vida. É uma coisa, assim, sobrenatural. O carinho que a gente faz, o carinho que a gente trata, os clientes, as pessoas. E, principalmente, nessa situação de necessidade, né? Isso me toca muito. Eu venho de família humilde, de regiões que a gente vê a situação muito complexas, né? Então, isso me toca bastante. E a gente tá sempre fazendo essas ações. Ô, Érica, e antes do programa começar, a gente conversava nos bastidores e você comentou a respeito dessa grande quantidade que, de fato, existe aqui em Três Lagoas, né? De crianças carentes, com necessidade. E que a gente vê que são crianças que precisam de um grau, às vezes, até elevado, né? Sim, graus elevados. E, assim, a gente fica sensibilizado com a situação de, às vezes, não poder fazer ou até fazer uma lente melhor. E a gente sempre tá fazendo o melhor, dando desconto. Mas eu quero sempre tá podendo ajudar essas pessoas que, realmente, não podem nem com o custo de qualquer coisa, sabe? De qualquer situação. Sim, e crianças, né? Que, ano que vem, já voltaram, aliás, esse ano, pras escolas presencialmente. Ano que vem vai iniciar mais um ano letivo. Elas precisam tá com a visão em dia. Exatamente. Janeiro chega e começa a correria pros óculos de grau, principalmente os infantis, né? É verdade. E você tava falando das cartinhas. Érica, eu conheço, vamos supor, uma criança. Eu posso, em nome dessa criança, né? Meu filho, minha vizinha, filha da minha vizinha, posso escrever essa cartinha por ela? Sim, pode. Pode ser assim. Mas se, de repente, eu sou essa criança, então, de repente, a criança tá assistindo aqui o A Casa é Sua, ela tem ali 11, 12 aninhos, ela já é alfabetizada, ela tem condições de escrever. Sim, pode. Pode. E eu gostaria que fosse mesmo assim, que... Com as palavrinhas dela. Exatamente, com as palavrinhas dela. Ou se a mãe for, às vezes tem 3, 4 aninhos, precisa do óculos, não sabe escrever, a mãe ajuda, mas põe o beijinho, põe o dedinho, faz um desenhinho que eu vou... Nós vamos ler todas as cartas. Faz um coraçãozinho. Faz um coraçãozinho pra tia Érica, tia Érica vai ficar feliz. Vocês já receberam mais ou menos quantas cartas? Nossa, bastante cartas. Não parou pra contar ainda? Não, eu não parei, porque começou a chegar bastante, tá chegando os dias, né? Então, a quantidade tem bastante, a quantidade eu não sei te falar agora. Ô, Érica, agora eu vou fazer um compromisso aqui com você. Até dia 23, a galera tem que enviar essas cartinhas. Depois que vocês... Papai Noel, né? Depois que o Papai Noel escolher aí essas três cartinhas, você me dá um alô, você me avisa, porque eu quero conhecer de perto a história dessas três crianças. Ah, legal, nós vamos fazer isso, com certeza. Que a gente traz aqui depois pro pessoal do A Casa é Sua pra falar, tá vendo? Essas três crianças existem. Ah, legal, que legal. Obrigada por esse espaço, porque realmente todas as campanhas são... A gente faz as publicidades com a agência que são feitas realmente, os sorteios, são feitas as situações. Mas trazendo as crianças aqui, vendo que realmente fez a diferença pra essa criança. Com certeza, contando a história de cada uma delas, né? Com certeza, o apoio é especial. Vamos humanizar a campanha, sem dúvida. Vamos sim. Érica, muitíssimo obrigada. Foi um prazer receber você aqui em casa. Nossa, eu que agradeço. Vou deixar você à vontade pras suas considerações finais. Me sentir em casa mesmo. Então, aproveitando, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos clientes, ao grupo RCN, as agências, a agência que me agencia, né? Que tenhamos um Natal esperançoso, feliz, harmonioso, com muito amor no coração, com muita luz. Que renovamos nossos votos pra que tenhamos um 2022 aí, cheio de flores, cheio de esperança, cheio de fé, de tudo de melhor que o nosso coração desejar. Obrigada.